Fala com o Itaú de Móveis, Franklin Deluso falando pra você mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer pra você Hoje a pergunta é o seguinte, o que você controla? Quando a gente fala de resultado, de venda, muitas vezes as pessoas comentaram comigo Franklin, eu quero sair do mercado, tá difícil, o mercado tá em crise, tô vendendo E a pessoa se preocupa muito com isso E a gente precisa entender que existem algumas coisas em todo o processo que a gente não controla Não importa o que a gente ache, não importa se tá bom, se tá bom, a gente não controla Uma venda, por exemplo, você não controla o fechamento de uma venda Sim, mas como assim, Franklin, eu não controlo isso? O que você controla é o processo de fechamento Por exemplo, o que eu preciso fazer pra vender mais? Eu preciso ter mais clientes E o que eu preciso fazer com esses clientes? Ligar para os clientes, ou prospectar mais vídeos, ou fazer mais conteúdo de relacionamento com o cliente Pra captar tudo voltado à captação de clientes Então, existem algumas coisas quando a gente se preocupa muito, ou se prende nisso Que a gente não controla, às vezes a pessoa fala Eu não tô vendendo, mas quando você vai olhar pra um processo de execução Ele não tá fazendo o que precisa ser feito Quantas ligações, quantos conteúdos, quantos vídeos você fez pra se relacionar com o seu cliente O quanto você investiu em publicidade pra sua imobiliária A gente precisa entender que o que a gente precisa se preocupar pra que as coisas aconteçam É o processo de A a B até chegar lá Existe um outro mentor, que eu sigo também, que ele fala o seguinte Entre plantar e crescer, existe uma coisa chamada regar e esperar Então não adianta também você pegar 30 dias e começar a fazer aquilo E você esperar que o resultado vai vir de imediato Porque entre você executar aquilo e o resultado acontecer Existe um processo de você manter aquilo e esperar acontecer Então muitas vezes, vários corredores entraram na imobiliária E eles não conseguiam manter uma constância E saiam do mercado decepcionados porque não tinham o resultado esperado E a gente, entre o plantar e o crescer, existe o regar e esperar Então é preciso que você mantenha essa constância A preocupação realmente é com o processo, não porque eu não estou vendendo Mas será que eu estou fazendo o necessário no processo pra que isso aconteça? Então a preocupação tem que ser essa Você precisa estar preocupado com a execução Atender mais clientes, ligar pra mais clientes, mostrar mais imóveis E automaticamente a venda vai ser um resultado do uso Existe uma frase que diz o seguinte Insanidade é fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes Se o que você faz hoje não está dando resultado Eu fiz um vídeo anteriormente falando que as vezes o mercado quando se fala de divulgação Está muito fechado a panfletagem, a oportunidade, desconto E você está fazendo algo, você está pensando fora da caixa Você está fazendo algo que todas as outras pessoas não estão fazendo Ou você está fazendo o mesmo que as pessoas que não estão dando resultado estão fazendo É preciso que você entenda isso E se você fizer as mesmas coisas e não te der resultado Você precisa pensar fora da caixa e mudar isso E fazer coisas diferentes Um abraço, te vejo no próximo vídeo Espero que você tenha gostado Comenta, compartilha E até o próximo vídeo